Depois dessa, velho, depois dessa é o caso que ele fala Depois dessa que o cara deu dinheiro, o cara paga o outro, tá bom, esse dinheiro vai tomar o dinheiro, não, bicho? Oxe! Sente aqui comigo no safado E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar é baixo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novela aí Nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é que o seu Canta, galera! Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 93 casou comigo Por isso exige uma explicação Só as mulher bonita Me respeitar como um marido Quem não gosta da sofrência, né? Desse jeito eu não estou mais aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Eu acho que você precisa usar cordeiro Pra provar o tanto Que ainda te amo Eita, bora embora, vem Daqui a pouco vai dançar Caixinha de bala Tu vês que eu esqueci de tu, né? Vem dançar essa aqui Que o cara me deu ali Uma caixinha boa Fez um pixel ali também É, não é racha, não é racha Eu dou até tudo pra você Aê! Quero ver o povo dançando Alemão, tenha paciência Rapaz, eu cantando André Luiz, oficial Sente aqui comigo no safar E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar é laxo Temporal apaga o fogo Obrigado, meu amigo Silvão Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho, amarelo Na hora do jantar diz que já comeu Vem aqui, véia! Não vê novela aí, nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é o seu Cadê a mulherada cantando? Você se esqueceu Que dentro Vai, galera! E em Por isso eu se juro Uma explicação Exige, é não, bichão? Se sou eu, tem que formar da véu Pra te fazer felizes Fiz o que pude Mas use como a dada Que se mude chaves Você é quem vai tomar A decisão Então, creta, galera, vai! De se mudar Vai para onde é possível Quero ver, galera! Se vai me respeitar como marido Desse jeito eu não estou Mas aguentando, moreno Decida E pare de uma vez Com esse delírio Eu acho que você precisa usar colírio Pra mostrar o tanto Que ainda te amo Aí! Eita, moreno! É hoje que nós só voltamos amanhã Essa música aqui, gente, nunca cai, viu? Nunca cai, viu? Depois é o casca de bala Não, gente, tem que sofrer um pouquinho também Vai embora, irmão! Não é negócio, tá tentando, bicho Vai embora, irmão! Essa é boa, gente! Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Vai, galera! Com a flor da noite Em uma boate Aqui é o seu pai Quem sabe quando vai? A dor do amor É com outro amor Que a gente cura, meu amor Vem curar a dor Desse mal de amor Só as mulheres com apaixonadas Desse mal de azul Vai, galera! E quando a noite Vai se aguardizando No arão da aurora Os integrantes Na vida noturna Se foram a dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Vai, galera! Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Agora é só vocês, vai! Vai! Saí! Sala, galera bonita! Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Sona Sul Vai, galera! Eu não perdi demais Eu não perdi demais Eu não perdi demais Eu não perdi demais Canta mais alto com vocês Qual era o nome Eu não perdi demais Vai, meu povo Me ajuda Vocês são a pessoa Mais nada Do ar de azul Meu amigo aqui Meu nome do teu canal Vou falar Como? Na Paulista Na Paulista Esse cara aqui Sabe tudo da Paulista Tu já vai uma morena dessa aqui? Na Paulista Essa é danada Eita, velho! Hoje é uma faca que eu vou Já recebeu a aposentadoria? Já recebeu? Estão prontos Na perna, na perna Não é o cinto Ah, velho! Hoje é o teu Eu levo o dinheiro dela embora Brincadeira Vai! Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a dor da noite Do amor Até a boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Canta, pera, vai! Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se adornizando No clarão da aurora Quem sabe, clã? Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a tua amada noite Estava comigo Também foi embora Ei, deixou só Acontece, viu? Fecharam-se as portas Sozinhos no corpo Tive que sair Eu quero ver a galera agora Vá! Saí de... Para onde vou Muito vagamente Nem lembro O que estou Olha aqui o seu Manu Numa boate Aqui na palestra, galera! Eu bebi demais! Vai, galera! Eu bebi demais! Eu bebi demais! Eu bebi demais! Qual era o nome? Qual era a mulher? A flor da noite Da boate azul Cadê as salvas pra vocês? Cadê as salvas? Eita, menino Vou fazer o baixo de pé Prevei muito chifra Na paraíba, velho Queria eu É? Minha amiga senhorita Eu nunca pude me vencer Vai, galera! Você jamais me perguntou, minha velha De onde venho De onde venho Pra onde vou Quem sabe canta? De onde eu venho Não importa Pois já passou Quero ver as mulheres dançando E alegre Mulher tenta alegre O que importa É saber Pra onde vou Canta, galera! Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Canta, galera, vai! Traz o que é teu e vem morar comigo Eita, a cela vinha é essa Tem uma palhonça No canto da cela Que será o nosso abrigo Eita, moleque! Traz o que é teu e vai pra ré, Celívia Vem correndo Vem morar comigo Vai, ré! Vai! Aqui é pequeno Mas dá pra nós todos Agora você Se for preciso A gente aumenta depois Vem um violão Tem pras noites de lua Vem uma varanda Que é minha E que é sua fé Traz a calcinha Vem morar comigo Pega a véia, pega a véia Olha, o moreno tá atrás da véia Comigo Vem da senhorita Vem morar comigo Ô, senhorita Vem morar comigo Eita, moleque! O cara que eu tô ouvindo uma música dessa Com a mulher que a gente ama É boa demais, né não? Com a mulher e com o homem Não importa o que o cara gosta, bicho O cara tem que sentir prazer Porque ele gosta, tá bom? É ou não é, galera? É ou não é? Cada um, todo mundo é firme de Deus Canta, entenda, galera, vai! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta as coisas Vai, galera! Tem um violão Tem uma varanda Vem morar comigo Pega a senhorita Vem morar comigo Ô, senhorita Vem morar, a verra tá morando mais eu No meu barraco de madeira Lá na favela do L.O. Ô, minha velha Cadê as palmas pra vocês? Esse povo maravilhoso que tá aí Grava tudo, Silvano, meu amigo Deixa eu fazer meu repertório aqui Pra eu chorar de noite Ô, minha velha Vem, vem, vem Cadê aquela morenona? Vem, a morenona linda Vai, galera! Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Vai, galera! Um avanjupo de carne E um lençol azul Cortinas de setas O seu corpo Vai, galera! Menina veneno Pra viver Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos Verdes Depois dessa Você vai cantar Evidência Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio Ao sim Sozinho No meu quarto Eu acordo Sem você Quem sabe Cando, vai! Fico falando As paredes Até a noite Vai, só a mulher bonita Vai! Menina veneno É de queijo Faz a noite Os homens também Vai! Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Meu amigo Canta demais Gente demais Vai, velho A minha racha Eita, velho Vamos fazer o casca de bala Depois dessa, viu? Eita, velho Isso é um satanás Isso quando era nova Tinha como que aguentasse Tinha satanás Que aguentasse Minha velha Brincadeira, viu, velho? Menina veneno O mundo É pequeno Demais Pra nós dois Vai, galera! Em toda cama Que eu durmo Só dá Só dá Só dá você Menina veneno Vamos fazer forró agora Menina veneno Menina veneno É a saideira Pra ele ter um forró agora Menina veneno Vai cantar comigo Menina veneno Vai, galera! Menina veneno Menina veneno Menina veneno Aê! Ó, eu vou fazer um forró Cadê a velha? Cadê a velha? Vem, velha, feche Nos braços de uma marina Traz-se por um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um avião acesa Guada-roupa Escolar a descidinha Uma massagem Embaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma vez Convidando a balançar Vai, cigana, pé! Vai, cigana! Numa esteira O meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira dela Minha doida cela Ao alto do meu pé Ao lado do meu pé Pelo amor da risada, gente, a vida é curta! Que tentação Que tentação Vem, cachaceiro! Mostra a habilidade do cachaceiro aí Vai, vai! Pela festinha da beira Fotografando mil cenários de amor Nos braços de uma morena Quase morreu um belo dia Ainda me lembro Ainda me lembro Meu cenário de amor Um avião acesa Guada-roupa Escolar a descidinha Um amassado Embaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede O meu amassado O meu amassado É o meu carvão Cantinho da sala Vai, galera, cara! Cheiro de amor O teu perfume Teu ar Numa esteira O meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha doida cela Ao lado do meu pé Eu vou a foto de caçador Que tentação Vem na varela Obrigado, amor Você é maravilhosa Pela festinha da teira Pega, bicho, arrocha Arrocha que é bonita De amor Uma esteira O meu sapato Pizando o sapato dela E se brigar, meu amigo Que Deus abençoe Vem na caixinha Muito obrigado Quem puder ajudar Faz com ele Que tentação Gosta os homens É bonita, mulher É bonita, hein? Obrigado Fotografando O meu cenário De amor Eita, mulher bonita Vamos chamar ela Vamos chamar ela Vamos chamar ela Corta, corta ela Desculpa Eu vou te chamar Desculpa Eu sou humorista também Tá fazendo aí Eu sou humorista Desculpa Por isso que eu falei isso Ela vai Eu sou humorista também